Eu me amo sempre que estão aqui com vocês Que querem ser o outro, que pensam que o outro é o paraíso Românticos são lindos, românticos são lindos e gringados Que choram com baladas, que amam sem vergonha, sem juízo São tipos molares, que vivem pelos lares E mesmo cegos vão pedir perdão E passam a noite claro, conhecem o gosto raro E amam sem ver o que o Brasil Românticos é uma espécie em extinção 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 E extinção E o outro é o paraíso Românticos é uma espécie em extinção Românticos são lindos e virados Que choram com baladas, que amam sem vergonha, sem ruído São títulos populares Que vivem pelos bares E mesmo servos vão pedir perdão Passam a noite claro Conhecem o gosto raro Que amassem medo de outra existirão Romântico é uma espécie em extinção Romântico é uma espécie em extinção Romântico são loucos Romântico são loucos Como eu Romântico são loucos Romântico são loucos Como eu Como eu Romântico é uma espécie em extinção